O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não preciso pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você